Saúde elabora plano para evitar entrada do vírus ebola em território gaúcho. Hospital Conceição de Porto Alegre se prepara para ser referência no atendimento de casos de ebola no Rio Grande do Sul. Polícia Rodoviária Federal começou a multar motoristas que tentam burlar limites de velocidade. Alunos de projeto escolar produzem filmes que passam no circuito do Festival de Cinema de Gramado. Boa tarde. O Hospital Conceição em Porto Alegre foi escolhido pelo Ministério da Saúde para ser o centro de referência no estado de combate ao vírus ebola, porque é o maior complexo hospitalar do sul do país. O hospital terá uma equipe especializada para tratar pacientes. Depois do anúncio do Ministério da Saúde, o Hospital Conceição passou a se preparar para eventuais ocorrências do ebola no estado, o complexo reservou um quarto privativo para o atendimento de pacientes infectados, além de outros dois leitos de UTI que devem ficar na retaguarda. Uma equipe exclusiva com enfermeiro e técnico de enfermagem também será acionada em casos de confirmação do vírus. O hospital está se preparando, se organizando internamente para que esses pacientes sejam recebidos na maneira mais segura possível. Isso é feito através de um treinamento dos funcionários, o uso de EPIs, que são equipamentos de proteção individual para se proteger do vírus, e um quarto dedicado para o vírus do ebola, para pacientes com possíveis doenças pelo ebola, que é um quarto privativo, com banheiro próprio e antissala para paramentação. A transmissão do ebola se dá através do contato direto com sangue, tecidos ou fluidos corporais de pessoas infectadas. Superfícies e objetos também podem estar contaminados. São considerados casos suspeitos pessoas provenientes dos países africanos atingidos nos últimos 21 dias e que tenham apresentado febre súbita e hemorragias. É um vírus, como o nome está dizendo, e ele tem um começo, um meio e um fim. Tratamento específico nesse momento atual, disponível, não existe. O que se faz é um suporte à vida, então hidratação, oxigênio, medidas de terapia intensiva, para a pessoa passar essa fase mais crítica e se recuperar. O plano para atendimentos a pacientes segue diretrizes estipuladas pelo próprio Ministério da Saúde. O órgão emitiu um protocolo aos estados brasileiros para evitar que o vírus chegue ao país. No Rio Grande do Sul, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde também preparou um esquema para a prevenção de casos do ebola. A partir da observação de uma pessoa doente, com febre, febre alta, que não está bem, então vai ser identificada essa pessoa dentro do aeroporto ou dentro do avião e dado o início a todos os procedimentos indicados. Os servidores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul estão em greve desde a quinta-feira. A paralisação é por tempo indeterminado. Uma das principais indicações da categoria passa pela reposição de perdas salariais. Segundo o comando de greve, a defasagem seria de quase 50% desde o último reajuste salarial em 2008. Eventuais prejuízos para a população seriam amenizados com a manutenção de serviços urgentes e essenciais. No caso da Justiça Eleitoral, é possível que ocorra alguma mudança no prazo para a solicitação do voto em trânsito, disponível até o dia 21 de agosto. A atitude de determinados motoristas de reduzir a marcha ao visualizar um radar de controle de velocidade dos veículos e em seguida acelerar está sendo combatida pela Polícia Rodoviária Federal. Até 31 de dezembro, na Operação Hermes, o número de radares e o efetivo de policiais distribuídos pelas rodovias gaúchas será maior. Além disso, a localização dos aparelhos seguirá uma nova lógica para frear o ímpeto de quem tenta burlar a fiscalização. A máxima permitida nas rodovias federais é 120 km por hora, mas o limite pode variar de acordo com o trecho da estrada. Com a ação, a polícia espera acabar com a velha tática de motoristas que se acham espertinhos e reduzem a velocidade apenas quando estão próximos aos radares. Nós já fizemos operações neste sentido no ano passado, onde no trecho da quarta delegacia, nas proximidades do lajeado, nós tivemos motoristas autuados em quatro radares em séries. Outro importante objetivo da operação é reduzir o número de acidentes com mortes, que aumentou no primeiro semestre de 2014 em comparação ao mesmo período em 2013. Foram registrados 258 óbitos contra 233. As multas para quem ultrapassa a velocidade máxima permitida variam entre R$ 86,13 e R$ 574,00, incluindo quatro ou sete pontos na carteira de habilitação. A estratégia é muito clara, muito tranquila, é para a população nos ver de fato. São radares colocados em série em determinados momentos, em determinados pontos das rodovias e esses pontos levantados conforme a acidentalidade no local. O motorista, quando flagrado pelo radar fotográfico, ele já é autuado pelo próprio equipamento. Mais de 80 mil pessoas devem acompanhar o velório e o cortejo fúnebre, com o corpo de Eduardo Campos até o cemitério Santo Antônio, previstos para domingo em Recife. Em São Paulo, cerca de 50 pessoas trabalham para agilizar a liberação dos restos mortais das sete vítimas do acidente aéreo na última quarta-feira. O objetivo é concluir todo o processo, que inclui a realização de exames de DNA, ainda nesta sexta-feira. Segundo peritos, as características dos destroços indicam que a aeronave estava na potência máxima ao cair sobre uma área residencial de Santos. Veja a seguir. Encontro, debate futuro das livrarias e também... Alunos de Escolas de Gramado tem filme exibido no Festival de Cinema. Inscreva-se